Comadre 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 É todo dia, uma coragem, já está sem ti Vamos, dois, moço de hoje, três coisas, só de graça Vamos, dois, moço de hoje, três coisas, só de graça Oh, comadre, minha boca está pirim, boca está pirim, só coisa sabe Oh, comadre, minha boca está pirim, boca está pirim, só coisa sabe Tá uma negra, um catenê, coitadurinha, tá um bom terreno Que café, minha teia, minha poteca, minha comer Vamos, dois, moço de hoje, três coisas, só de graça Oh, comadre, minha boca está pirim, boca está pirim, só coisa sabe Oh, comadre, minha boca está pirim, boca está pirim, só coisa sabe Uma negra, um catenê, coitadurinha, tá um bom terreno E café, minha teia, minha poteca, minha comer Vamos, dois, moço de hoje, três coisas, só de graça Amorou, moço e hoje Bem-esposa, só de graça Mãe maneira, nunca tenei Coitado de nha, dá um bom terreno De café, de nha ter Nha poteca, nha comer Vamos morrecer, vai-se sim Nunca pensar, neto do dia Na coral, catar sem ti Amorou, moço e hoje Bem-esposa, só de graça 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 Amorou, moço e hoje 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 Amorou, moço e hoje